Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um treinamento. Hoje eu vou utilizar aqui uma bolinha, tá bom? Mas vocês podem utilizar um pedaço de papel, uma meia, tá ok? Só para usar como marcação. Então aqueçam, alonguem, tá? Não esqueçam de curtir o canal e preencher o formulário lá para ajudar o projeto, tá ok? Vamos lá! Então vamos lá pessoal, é utilizando uma bolinha, tá? Vai jogar para o alto. A bolinha caiu, presta atenção, a gente vai jingô, tá? Tá? Presta atenção, minha perna esquerda, eu vou marcar ela lá na bolinha, ó. Fiz a marcação, certo? Marquei, desço, vou para a queda de quatro. Mesma perna, ó, ela estira, tá vendo? Faz o giro, faz o rolê ali, manda o rosto e volta para a ginga, tá? Outro lado, a mesma coisa, a marcação, tá? Ó, vou jogar lá para cima a bolinha, caiu a bolinha ali, vou para a ginga, tá? Marquei, fiz a ginga, agora minha perna direita, tá bom? Minha perna direita, vai fazer a marcação lá, ó, marcou, desce, a mesma perna direita, ó, ela vai fazer, ó, a marcação do giro e volta para a ginga, sempre com a mão no rosto, protegendo, ok? E aí é só repetir, joga a bolinha, fez a marcação, ó, marcou, tá? A mesma perna que desceu aqui, ó, ela faz o giro, ó, ela estica e faz o rolê, tá bom? Música Esse aí foi o treinamento, tá? Só prestar atenção no detalhe da perna, que nem eu expliquei aqui, e praticar bastante. Um bom treino a todos, se cuidem, axé! Música Música Música